O Natal está chegando e tem muita gente que viaja nesse período. É um período muito legal de festas e confraternizações e o Feiras e Negócios procura dar algumas dicas, algumas sugestões. Uma delas está no Balneário do Canguriú, que tem um resort simplesmente sensacional, que é o Infinity Blue. Nós já estivemos lá uma vez e é muito legal. O Natal do Infinity Blue é muito interessante. Primeiro que é uma ceia maravilhosa e tem todo o entorno. Você está num local sensacional, paradisíaco. É uma dica do Feiras e Negócios.